Saudações a São Rubro-Negro, 8 de fevereiro de 2020, um ano do pior dia da história do Flamengo, em mais de 120 anos de história, de glórias e tradições, e um ano em que nós perdemos os nossos garotos do Ninho, 10 meninos da base, o qual eu faço questão de dedicar esse, e obviamente todos os nossos programas a partir de hoje, o Favela Esporte Clube, que já tem aí a sua 46ª edição. Então nada mais justo do que dedicar a memória de Arthur Vinícius, de Átila Paixão, Bernardo Pizeta, Christian Esmério, Jetson Santos, Jorge Eduardo, Pablo Henrique, Riquelmo de Souza Viana, Samuel Thomas e Vítor Isaías, todas as edições desse meu pós-jogo que eu faço aqui hoje, mais uma vez no Maracanã. O jogo pouco importa, Flamengo venceu Madureira por 2x0 com gols de Gabriel Barbosa, e veio também do Pedro. Não fez mais do que a sua obrigação, classificado, eliminamos o Botafogo das semifinais da Taça Guarabara, mas ficamos em segundo lugar. Ainda é essa a definição, mas muito provavelmente a semifinal será contra o Fluminense, e o Fluminense tem vantagem do empate. Então pouco importa o jogo, uns mais de 60 mil torcedores pagantes, mais de 64 mil presentes aqui no Maracanã. O que importa mesmo são as homenagens aos nossos meninos do Ninho e a cobrança, porque passou-se um ano e ainda não sabemos se foi um acidente, se foi negligência. A justiça ainda não foi capaz de concluir isso, o inquérito não foi concluído, ninguém está preso. Sabe, poucas das famílias foram indenizadas, foram três famílias e um pai, metade de uma família já com acordo. Os 16 sobreviventes já foram indenizados, mas ainda falta muito. Falta muito, falta empatia, falta vergonha na cara, falta competência, para que esses vermes e abjetos que hoje habitam a diretoria do Flamengo, tenham vergonha na cara, falta muita coisa, faltam muitos anos de estrada, infelizmente. Eu não sou otimista nesse ponto. Mas o mínimo que a gente pode fazer como torcedor é comparecer, é cobrar, é homenagear os nossos meninos em tudo que a gente puder. Hoje, até por ser nas minhas redes sociais, fotos da homenagem que alguns grupos de torcedores e sócios também do Flamengo fizeram aqui na frente do Maracanã, com um mural muito bonito, com uns 10 rostos, protesto também em outros pontos da cidade. Nós temos que cobrar. E você que pode, por um outro time que, porventura, possa estar assistindo esse vídeo, não faça piada com isso não. Seja um nome, não seja mais um verme a fazer piada com a morte, de adolescentes, de crianças, para ganhar aí o seu biscoitinho. Não faça isso não. Não faça isso não. Poderá ser da sua família, mas não precisa pensar na sua família para você, ser humano. Então, como eu disse, vou ser repetitivo aqui. Ficam as minhas condolências às famílias, o meu abraço às famílias, na medida do possível, e que esses meninos possam, enfim, descansar, não ser mais objeto de briga por dinheiro e também que a justiça faça justiça, que ponha na cadeia os responsáveis pela interrupção de 10 vidas, de 10 sonhos de 10 famílias que foram destroçadas naquele trágico incidente de 8 de fevereiro de 2019. Então, o Flamengo volta no meio da semana e, sabe se ela cunha, né? Na preparação aí para a Super Copa do próximo domingo, no outro domingo, dia 16, o Flamengo joga lá em Brasília contra o Atlético Paranaense. Mas, volto a dizer, isso pouco importa diante das questões mais urgentes que a gente tem a resolver. Um beijo nas crianças e, na medida do possível, um bom fim de semana a todos.